Salve, salve, galera! Salve, salve, molecada! Canal Cláudio Gamer oficial aqui na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. Quase o nosso caminhão foi embora aqui, hein, pessoal? Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Agradeço a todos que passaram os nossos dois últimos vídeos, né? Trouxemos o vídeo do plugin do Yara, trouxemos o vídeo da atualização do American Truck oficial. Muito obrigado! Então estamos trazendo hoje pra vocês mais um vídeo ETS2, packzão de motor chique do bacana. Pessoal, a gente já trouxe um aí, então convido vocês a ficarem no vídeo, porque, pra que vocês não tenham dúvidas, tá? Então, pack de som, show de bola. Tô com o volvão aqui, a gente vai testar nele, e vou tá explicando direitinho como funciona. Beleza? A gente já trouxe uma anterior aí, que eu também vou falar quais são as diferenças entre um e outro, e qual você deve usar. Então, muito obrigado, bora pro vídeo aqui. Esse pack de som é via Steam, tá, pessoal? Esse é diferente do que nós trouxemos anteriormente, que foi o do Nescau, tá? Vou deixar no descritivo pra vocês, só que o do Nescau, você apenas, ele apenas substituía o motor dos caminhões. Automaticamente, pra cada caminhão, ele dava um motor diferente, mais uma buzina diferenciada, incluindo também a ré. Legal, né? Eu gostei muito desse mod aí. Esse você compra, tá? Esse você compra. Então, primeiro, antes de mostrar aqui, vamos fazer o seguinte, tá? Esse você compra. Vamos escolher qualquer caminhão aqui, pra vocês entenderem direitinho. Ó, com exceção ao DAF XD, nos demais funcionam em todos, inclusive no DAF 2021. Vou até pegar o DAF 2021 aqui e mostrar pra vocês, tá? E motores. Então, pessoal, todos os caminhões que vocês colocarem aí, vai estar esses motores. Na KT Pilar, aí vai ter vários. Cada um vai ter um som diferente. Cada um tem uma potência. Aqui, por favor, tem motores aqui, ó. A gente vai chegar até motor aqui, se eu não tô enganado, até 1.088 CV. No caso do KT Pilar, nós vamos até 500 CV. Aí você vai ter o do MEC também. MEC, ó. 600 CVs. Vai até 900... O MEC nós... O MEC... Cadê o MEC, galera? O MEC aqui. Até 990. Se você escolher, você vai ter vários. O máximo, 990. Tem para Scania também. Claro, daí eu acho legal você usar apenas para Scania, né? Você vai ter um V8, né? Você vai ter de 580, 650, 730, 520, 650, 845, 580, 730. Então, o máximo até... O máximo até 845, se eu não tô enganando nisso. Aqui, dá Scania. Aí você escolhe, vai testando, né? Esse aqui é chipado, hein? Qual eu acho? Tem da Pacar também. Você vai ter vários da Pacar. Tá? 510, 710. Pacar são... 1, 2, 3. São 4, ó. 1.044 CVs. Você vai ter da Pacar. 1.044. Legal, né? Aí temos mais a Cate aqui embaixo, ó. Da Catepilar, ó. Aí já vem outra, já vem, ó. Aqui em cima... Aqui embaixo eles são... Aqui embaixo eles são... V8, tá vendo, pessoal? Mais opções. Aí você vai escolher aquele que te agrada mais. Aqui na versão V8, ó. Tem de 810, 625. Tá bom? Bastante motores. Depois tem da Comins. Não sei se a pronúncia tá certa, mas vamos assim. Ó, 1.088 CVs. O que eu tô usando naquele Volvo é esse daqui, ó. Ele tem um som muito top. Claro que ele tem outra... Tem o Lopper, né? Tem o Lopper em outras versões aqui. Aí você tem que testar pra ver se é o mesmo som. Se só vai mudar a potência. Acredito, só muda a potência. O som seria o mesmo. Então, entendeu? Então, vocês viram. A gente mostrou pro DAF. Então, qualquer caminhão que você vinha aqui, ó. O MAN é... São os mesmos motores. Tá bom? Sempre os mesmos motores. Porém, são motores que você compra. Então, você pode comprar um motor pra um caminhão. Você pode comprar um motor pra outro caminhão. E assim por diante. Então, são os mesmos motores para todos os caminhões da base do jogo. Funciona em caminhão mod. Aí eu não testei. Você precisa pegar o caminhão mod. Assim, vamos lá. Acredito eu que funcione em caminhões mod modificados. Tipo, do Fernando. Entre outros que nós temos aí. Vou até ver se eu trago um caminhão mod aqui no canal. E de repente a gente vê se o motor funciona nele ou não. Mas nos caminhões da base do jogo funcionam em todos. Em outros caminhões mod, tipo Scania 113, Scania Frontal, MB, aí não sei. Agora em caminhões mod, vocês entenderam, né? Aqueles modificados, né? Estilo BR, MAN, Polvo, Mercedes. Eu acredito que sim. Mas aí tem que testar. Mas nos caminhões da base do jogo, com certeza, os motores estão aqui, tá, pessoal? Então, outra dica que eu vou dar pra você. Se você tem o do... Eu já trouxe uns três packs muito top. Trouxe um estilo BR bem antigão e que funciona perfeitamente. Trouxe esse mais recente do Nescau, que também é motores BR e funciona perfeitamente. E tem esse agora. Se você tem os três ou qualquer outro tipo de som de caminhão, um exclusivo da Scania, eu recomendo o quê? Ah, vou usar aquele packzão lá. Quero comprar um motor potente de 1080, 1080, 40, CV. Quero pointar o caminhão. Eu indico você fazer o quê? Desmarcar o pack que você tem e utilizar apenas um, tá bom? Então, ó, esse é um dos motores que eu coloquei, que é aquela que eu mostrei pra você, de 550 CVs LOP. Vocês perceberam que dá uns três, uns três pips, né? Vou até ligar de novo aqui, ó. Não, 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 não. Esse é o que eu mais acho top, galera. É claro que daí você pode escolher entre outros motores, né, pessoal? Aí você pode escolher, né? É, como é uma vasta, né? Você vai ter uma vasta gama de motores pra ir comprando. É, que nem eu fiz. Eu fui, testei alguns, né? Mas eu já conheci esse mod aqui e eu escolhi, que eu vou até mostrar aqui pra vocês. É, eu vou até pegar, quer ver? Vou pegar esse Iveco aqui, que ele já tá com o motor modificado, tá? Eu já coloquei um outro motor nele. Eu coloquei esse daqui, ó. Tá? Aquele que vocês ouviram lá, mas eu quero colocar esse aí, Claudio. Qual que você colocou? Tá? Eu coloquei esse daqui, ó. Vou mostrar certinho o que eu tô usando lá no Volvo pra vocês, ó. Esse daqui, tá? Porém, ele tem em outras potências, né? De 810. Então, acredito eu que ele vai só aumentar a potência, porque é o mesmo, né? Aí você vai testando. Pode pôr o de 1080. E esse Iveco, ele tá com esse som... Opa, caramba! Carambola! Cadê o som do Ivecão que a gente... Falei mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Vamos lá? Só mostrar mais esse daqui. Pra vocês verem que é top demais. Aí você escolhe aquele que agrada mais vocês, tá bom? Ó, Ivecão. Você viu que esse não tem aquele toque, aquele sonoro de um bip, né? Por isso que eu gosto daquele som lá. Bom, pessoal. O mod é via Steam, tá? Show, né? O mod é via Steam, não dá pra testar todos os motores. Então, é mais uma dica pra vocês poderem estar jogando o seu Aerotruck Simulator 2 no seu mapa favorito, com um dos caminhões favoritos e façam seus testes. Beleza, pessoal? Como eu disse, vou resumir pra que o pessoal não perguntem no descritivo. Funciona em caminhão mod? Acredito eu que funcione em caminhões mod. Os caminhões são modificados. Os caminhões da base do jogo modificados no estilo BR. Em outros tipos de caminhões mod, não testei. Funciona em todos os caminhões da base, com exceção ao DAF XD, que é o mais recente. Aqui os motores você compra. Beleza? Um forte abraço. Testei, pessoal, na 1.50. Mas acredito também que funcione na 1.51. Um forte abraço. Fique com Deus. Deixe seu comentário e seu like. Eu fui! Testei, pessoal, na 1.51.